Skibri Toilet parte 73 parte 3 É assim que se fala? Não sei Hoje a gente vai ver um pouquinho disso Eu quero ver como é que tá as coisas Tô ansioso pra ver como é que se seguiu essas coisinhas daqui Porque querendo ou não, querendo a gente ou não Tá tudo muito estranho Tá tudo muito esquisito pra essas bandas dos Skibri Toilet A gente vai dar uma olhada A gente vai ver como é que foi as coisas por lá Vai ser interessante eu acredito E assim Antes disso não esquece de se inscrever no canal E não esquece também que a gente vai pausar bastante Então se você quer assistir o episódio Vai lá no Dafukboom Porque aqui a gente vai fazer teorias Teorias malucas Vamos nessa Beleza Tamo aqui agora e assim Nada de pausar Nada de coisa Quer dizer, nada de corte Não tem corte aqui Pausar vai ter sim Vai ter muito pausamento Vamos lá Cadê? Ó, vamos ver o que vai acontecer rapaz Tô ansioso pra ver o que que tá Ih, naquela parte lá do Do grandalhão, né Do hiper Ih, rapaz Calma aí Calma aí Eu tô achando que esse cara é É colega mesmo E aí? Não tem pra onde correr Idiotas Vocês não tem ideia do que está vindo Ih, rapaz Ih Independente do que tá vindo Você não vai sobreviver Pra ver isso Ih Calma Pelos cientistas Ei Calma aí Ei Essa é a última coisa que você vai ver Pelos cientistas Essa é a última coisa que você vai ver Calma aí Calma aí Não Calma aí Que isso Que isso Que isso Tá Nossa O J-Man tá doidão, cara Eu tô falando que o J-Man Tem alguma coisa envolvendo com a galera Segura, segura Nananina não Ih, rapaz Tem muita coisa pra falar por aqui Nessas partes, hein Venha Nossa Calma aí Calma O que que tá acontecendo, cara? O que aconteceu com o Cinema Man? Ele fez alguma coisa no Cinema Man E não percebeu Boa, garoto Boa, hiper Vamos nessa Vamos nessa, hiper Ih, rapaz O J-Man Ele não tá pra brincadeira hoje, não, galera Não tá pra brincadeira hoje, não Ei Ei, ei Não, não, não De novo isso A gente já viu essa história A gente já viu essa história Não Ah, qual foi? Qual foi? Ai, cara Mais um boss Tá, será que pararam? Você é meu Ah, velho Ih, agora acabou pra ele Mas a gente sabe que não é ele aí dentro, né É um pequeno que tá aí dentro, eu acho Ixi 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 Que isso? Que unidadezinha é essa, cara? Ei, meu amigo Nossa, tem muita unidade nova Cara, que que é isso? Tão criando coisas sinistras Ai, não É a surveillance? Eita Nossa, o J-Man não tá pra... O J-Man não é amigo não, galera O J-Man é amigo dos cientistas só Misericórdia, misericórdia Não Beleza, voltou Eita, toma 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 Cara, nossa Nossa, que briga incessante, cara Que que é isso? Ganhou? Eles vão conseguir ganhar, eu acho Nossa, ele grita tão alto quanto Isso é um problema Tô começando a ficar meio complexo aqui, hein Por causa dessa briga Tá? Vamos O Cinema Man deve conseguir ganhar, não é possível Será que consegue? Você precisa de mim Apenas a sua cabeça Vambora Esse é o golpe, né Nossa, deixa o cara Ele precisa... Não entendi Não Eu vou sobreviver Ei, calma aí Ei, calma aí Ei Ei Ei, cara Agora entendi qual que era a pira Nossa, a galera não aguentou, velho Nossa, o Cinema Man ficou bravo Entendo você, Cinema Calma aí, cara Relaxa, Cinema Man Nossa Cara, tem muita coisa que aconteceu por essas bandas aqui, velho Que loucura Por isso eu não tava esperando, não Não tava esperando mesmo Primeiro que eu não tava esperando que pudesse, né Pudesse acontecer alguma coisa com o Cinema Man Nessa facilidade que foi isso aqui, ó Isso aqui pra mim foi maluquice Tipo, o J-Man já sabe que ele é forte Ele não é fraco Tipo, o jeito que ele tá aqui ele é forte E aparentemente ele não é mais uma carcaça Ele realmente é o J-Man Tanto que ele ficou machucado de verdade Ele não ficou coisado Olha isso Tipo, ele só entra e dá mó golpão sinistro e consegue Será que ele conseguiu afetar de alguma forma o Cinema Man? Porque na hora que ele faz isso aqui, ó Eu fiquei meio na dúvida Cadê? Ele abre esse negocinho aqui Ele vai tacar os raios laser apanhando, ó Mas ele taca o negócio dentro do raio laser dele Aqui, ó Esse negócio do meio aqui, ó Vai passando lá pra dentro, ó Ó lá Ó lá, tem uma coisa passando lá pra dentro Então meio que chegou aqui Não sei se pode considerar uma bomba Ou se foi alguma coisa pra danificar ele lá dentro Mas que ele ficou muito irritado Ele ficou Esse carinha aqui Nossa, sofreu muita injúria Acabou sofrendo muita injúria Não teve nem jeito Esse aqui eu nem sei se tá vivo Eu não sei nem se tá vivo o Camera Man De verdade, pra ser honesto Porque se eu olhar aqui nessa Ih, que isso? Se eu olhar aqui nesse ladinho aqui, ó Esse carinha aqui Nossa senhora O Camera Man era pra ser um dos mais fortes, né? E ele deixou o cara bem danificado Mas aí chegou esse bichinho aqui Nossa senhora Esse bichinho aqui eu não sei quem é Mas você vê que tá todo mundo dando uns golpes verdes Aparentemente não tem mais uns golpes normal deles É uns golpes verdes Que parece que tem Ó lá Tem esses químicos aqui, ó É uns golpes químicos Esse aqui era um Homem Bomba, meu Explodiu a perna do... Do... Do Camera Man Explodiu a perna do coitado, velho Ele já tá todo ferrado Olha isso Será que ele sobreviveu a isso aí? Eu tenho minhas dúvidas se ele vai sobreviver a isso Eu acho que vai Mas ao mesmo tempo Não sei, viu? Não sei Tá, essa espadinha aqui Eu achei muito maneira Quem falar que essa espadinha não é maneira Mentiu Essa espadinha é maneiríssima Muito maneira mesmo Cara, mas tadinho do... Do grandalhão, velho Tadinho do grandalhão Rapaz, vou te falar Presta, eu não esperava não Nossa Calma aí, garotos Calma aí Ô, todo mundo Numa maldade Absurda Cara, pior que Eu não tava esperando uma Eu não tava esperando uma parte 73 Parte 2 Que fosse só Só luta Agora, você Precisa de mim Pra quê? Tipo, ele parece saber De alguma coisa Que a gente ainda não sabe direito Parece que o J-Man Ele não quer brigar Sabe? Ele não quer brigar Ele não quer brigar Ele não quer brigar E ele tá com todos os poderes aqui Das câmeras Do... Do... Do TV Do coisa E isso aqui era o quê, cara? O que que era? O que que era pra representar aquele negócio no chão ali? Não, sobrevivente sabe que você vai, né, campeão? Porque, né? Até hoje você simplesmente Ó lá O negócio verde que eu falei Mas até hoje ele simplesmente não... Não tomou nada, né? Ele não tomou nada Nada Eu nunca vi um personagem pra ficar vivo por tanto tempo Cara, eu vou te falar Isso é loucura pra mim, tá? Olha isso E ele saiu com esse negocinho verde O que que será que representa esse negócio verde? É químico mesmo, né? E ele ficou todo acabadinho a TV Vai ter que substituir esse lado dele Esse lado dele aqui da esquerda Ele nem tem mais Ele ficou bravão Cara, tadinho do cinema Eu acho que o cinema ele é representativo de algum... Algum líder Eu acho que ele é representativo de algum líder Porque é só isso pra explicar a força dele E por que que ele é tão forte? E pra onde ele foi agora, sabe? Estranho Estranho Eu... Eu... Eu tenho a sensação de que eu vi alguma coisa no meio desse... Aqui, ó No meio desse canal você viu um rosto Ó Não sei... Não, acho que não Era só o efeito... Não, ainda... Estranho Que esquisito, cara Eu achei muito... É, esse carinha também sofreu muita injúria Foi mais ou menos uma luta inteira, né? Não teve muita coisa pra gente falar sobre Justamente foi uma luta absurda E a gente viu a força do grandalhão Vamos fazer as considerações finais lá na outra telinha, beleza? Vamos fazer as considerações finais Do que eu percebi, pra ser bem honesto, é A gente tá encrencado Se a gente tá no time dos cameramãs Dos speakermãs E dos... E dos cinemamãs A gente tá bem encrencado mesmo Isso porque Se eles não conseguiram nem tancar o J-Man forte Imagina os bichos que vai vir Que vai ser poderoso pra caramba Vai ser difícil, cara Vai ser muito difícil mesmo Muito mesmo Eu tô... Eu tô meio assustado, pra ser honesto Justamente Porque eu não sei Eu não sei pra onde que vai fugir daqui a pouco, sabe? Eu não sei o que eles pretendem fazer Pra conseguir alguma coisa Mas ao mesmo tempo Parece... Parece que não tem muito pra onde fugir, né? Parece que vai ser... Por isso... Vai ser assim por muito tempo, talvez É meio... É meio complicado de pensar Como é que vai ser isso aí Mas ao mesmo tempo Eu acho que a gente tem bastante força Pra enfrentar essa galera Sem... Sem se preocupar tanto Mas... Eu acho que vai precisar tomar um baita de upgrade Essa galera Agora sim eles vão ter que tomar upgrade Já que... Né? Sem upgrade eles não vão conseguir fugir, não Eles não vão ganhar de mais ninguém Se juntar o J-Man Com aquele astro Que o astro sim O astro com certeza deve ser o... O... O líder Ou o do mal de verdade Ou não sei Eu acho que ninguém é do mal de verdade Acho que é todo mundo da mesma... O mesmo mundo E todo mundo se separou, sabe? Viraram meio que os mocinhos Os vilões Aí os vilões são... São os Skibri Mas eles não são vilões Eu acho que só tem um vírus nele que tá controlando E é esquisitinho pensar nisso Já que querendo ou não Já que querendo a gente ou não Eles não são do mal Eles não são do mal Eles são pessoas iguais aos câmeras Já que... Deu pra perceber Pelo menos pra mim Que... Não tem Não tem Não tem ninguém do mal Não tem ninguém do mal Eu acho que é o vírus que tá dominando a galera Que tá nos Skibri Enquanto do cameraman O vírus tá controlando eles Pra conseguir combater os caras, sabe? E é... Fica por isso É tipo um negócio meio instintivo, sabe? Doideira Vamos ver como é que vai se seguir daqui pra frente Gostei bastante desse episódio E... Obrigado por acompanhar até aqui Até a próxima Tchau, tchau E aí Obrigado.